Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu tô atrás É o boteco do pipô É bebendo e chameguendo, bebendo e chameguendo Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu tô atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu tô atrás O boteco do pipô É bebendo e chameguendo, bebendo e chameguendo Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a sua mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu tô atrás E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso, o resto eu tô atrás